Dona Netinha fumou por 30 anos e a cerca de 20 abriu mão do vício. A aposentada chegava a fumar cerca de 3 maços de cigarro por dia. Era normal, 3 maços de cigarro por dia. Eu comprava pacotes de cigarro, porque eu não ficava sem. Enquanto as políticas públicas de restrição ao uso do cigarro se ampliam, a indústria do tabaco se reinventa. Os cigarros eletrônicos têm sido o bom do momento. Popular principalmente entre os jovens, o pequeno acessório traz muitos riscos à saúde que podem surgir a curto ou longo prazo. Essa oncologista destaca as consequências no uso do acessório, também conhecido como vapor. Os cigarros eletrônicos, o primeiro ponto que a gente tem que colocar é que eles não são isentos de riscos, de malefícios, principalmente pelo aquecimento das moléculas que são colocadas ali. Então, essa molécula aquecida, ela pode gerar carcinógenos, indutores do câncer, tanto câncer de boca, faringe, laringe, além da agressividade pulmonar também. Além de ser uma porta de entrada para outros vícios. Com a chegada da pandemia, o consumo de cigarros aumentou entre a população. Mesmo com a proibição de venda pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2009, não é difícil encontrar o item, principalmente nos sites de compra na internet. No início deste mês, a Associação Médica Brasileira, AMB, junto com 45 entidades médicas, divulgaram um posicionamento sobre os chamados dispositivos eletrônicos para fumar. O item é considerado mais perigoso que o cigarro tradicional. O aumento deste eletrônico traz preocupação aos especialistas. A gente já conhece uma doença relacionada ao uso de cigarro eletrônico, que é uma pneumonia, uma fibrose pulmonar, que já é descrita desde 2019. Mas as grandes sequelas relacionadas ao câncer e a outras doenças pulmonares, provavelmente a gente vai ver surgir ao longo dos anos. A gente precisa de uma carga de exposição maior para o surgimento dessas doenças. Mas a gente sabe que ele é potencialmente cancerígeno, sim. No dia 31 de maio, é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. A data acende um alerta para a saúde. Com alto índice de nicotina e outras substâncias tóxicas do fumo, os cigarros eletrônicos possuem uma bateria resistente, que contribui para a formação do vapor que, quando inalado, pode soltar metais que contribuem para o surgimento do câncer. Além dos metais pesados que estão ali no cigarro, a gente sabe que tem alguns solventes também que são utilizados, que podem gerar câncer. E o principal fator é o aquecimento dessas moléculas junto às células do organismo que podem gerar os tumores. De acordo com a Associação Brasileira de Cardiologia, o uso dos cigarros eletrônicos podem causar graves problemas cardiovasculares, como o infarto e o AVC. Uma pesquisa realizada com 9 mil pessoas em todas as regiões do Brasil pelo Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas Não Transmissíveis em Tempos de Pandemia, a Covitel, indicou uma maior prevalência de uso entre os homens. Cerca de 10,1% do público masculino faz uso do item. E somente 4,8% das mulheres utilizam o cigarro eletrônico. A pesquisa também traz uma taxa de experimentação dos narguilês, onde 9,8% dos entrevistados disseram ter consumido em algum momento. E ainda apontou que 17% da população com faixa etária entre 18 e 24 anos é o público que mais utiliza o fumo. A utilização dos cigarros eletrônicos podem causar dependência igual ao uso do cigarro comum. A especialista orienta quais os passos devem ser tomados para evitar o vício. O primeiro passo é não experimentar. Às vezes está em uma festa, está em um bar, um colega oferece. Então não vale a pena experimentar, não tem nenhum ponto positivo em usar o cigarro eletrônico. O segundo ponto de quem faz uso é tentar suspender. E a suspensão já de um uso crônico, de uma substância, tanto o cigarro comum como o cigarro eletrônico, às vezes precisa de um apoio psicológico, um apoio de grupos. E a gente tem isso tudo aí à disposição de quem quiser dar esse primeiro passo. Você aí de casa convive com esse vício? Saiba que é possível largar. Prova viva disso é a dona Netinha. Ela fez questão de deixar um recado para você que ainda não conseguiu se livrar do vício do cigarro. Se eu conseguir, eu acho que qualquer um consegue, porque eu fumava demais. O cigarro fazia parte de todos os minutos da minha vida. Eu nunca me imaginei sem fumar. Então é tomar a decisão. Se necessário de ajuda, necessitar, procura. Procura essa ajuda. Porque é muito bom depois. É muito bom.